O objetivo da expedição é pegar o país de norte a sul. Nós abrimos a picada com Orlando, Cláudio e Leonardo Vilas Boas. Quantos índios você já viu na vida, rapaz? Só um, senhor. E brancos trucidados por índios. Estão cercando a gente. É índio. Tira pra cima, sobe na suba! Alguém sabe fazer canoa aqui? Vai flechar, caralho. Vai flechar, vai lá embaixo. Orlando, Cláudio. Vilas Boas. É catinho. Catinho. Tuiui. Avião. Não cobiçarás a mulher do índio. Sério. O que tinha que fazer era separar uma área grande. Um império de nações xinguanas. O maior Japão, o catanã e o empadio. Bota isso no papel. Um mapa definindo as fronteiras, né? Nós construímos isso aqui e é por onde os brancos vão entrar. Eles vão entrar de qualquer jeito, Cláudio. Limpa o caminho, mas tem que ser rápido. Se eles querem a gente, tem que ser do nosso jeito. Isso aqui é território indígena. Desde quando o índio tem terra. Eu tô avisando. Três irmãos. Dois mundos. Uma missão. É uma coisa deles que morre pra sempre assim que a gente encosta. Xingu.